Tá gravando? Tá gravando já? Ai meu Deus, galera, nem conto pra vocês Nem conto! Vim aqui, falaram que ia ter um... Que eu ganhei férias num lugar cheio de calor e tal E aí eu achei que tinha sido uma pegadinha Dos meus amigos demônios Pra eu ir pro inferno, sei lá, achei que ia ser um lugar assim Só me falaram que ia ser muito calor Mas eu acabei vindo pra uma praia E eu tô de armadura, puta merda! Bom, já que eu tô aqui, eu vou tirar essa armadura E dar uma relaxada Tamo junto, vamos lá Bom, eu tirei o que deu pra tirar e... Vou ficar com essa roupinha aqui que é mais arejada E eu preciso de um sol aqui No meu abdômen, que o pai tá como? O pai tá como? Vou botar o shape esse ano, hein, molecada? Se liga, vai vendo, vai vendo Tá, eu vou curtir uma prainha, né? É o que sobrou, é o que sobrou uma prainha Porque a Diane... Corta isso, corta isso A Diane, ela terminou comigo E ela saiu com o King Eu não ligo, foda-se, eu sou... Eu sou trapper e eu sou do mal Eu não ligo pra isso Eu não ligo Eu vou aproveitar a praia Porque é o que me resta Não tenho mais amigos Não tenho mais uma mulher, uma bi O que eu quero é ficar no balanço Balanço da vida Ah, quebrou meu pescoço Tá de boa, tá de boa Meu Deus Eu vou cair Nada é melhor do que um mergulho Depois de um balanço muito louco Ó, que água clarinha, ó, gente Coisa boa, hein? Coisa boa, hein? Se isso é tá mal Se isso é ficar mal por causa da Diane Não queria tá bem não, hein Porque esse mal aqui já tá bom Ó, mó paz, tá ligado? Vou até dar um mergulho aqui Achei uma... 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 Um barquinho... Um barquinho... Uma vendinha E o melhor de tudo Não tem ninguém no caixa Então é tudo de graça Ah, não Eu acho que eu tô bêbado Porque a Diane tá aqui Ah, não Para de falar comigo Você é uma alucinação Você não tá aqui Me dá isso O que tu tá fazendo aqui? Gostoso É o quê? Um pouquinho de leite Leite? Leite? Quer leite? Quer leite? Isso é real? Eu vou cortar a bêbida Isso é real O que você tá fazendo aqui na minha praia? Ainda mais Na tua praia? Eu tô com o King aqui Eu tô com o King e o Escanor aqui O Escanor? Eu tô com o King e o Escanor aqui Aquele traidor? É, aqui ó O Escanor tá fazendo live na roxinha O Escanor tá o quê? Fazendo live na roxinha? Meu palco O que você tá fazendo aqui? Você sai do meu terreno Cala a boca Esse teu terreno é seu Isso daqui é uma praia Você sai da porta, minha ilha Mas eu também aluguei esse Airbnb Ih, não era leite não O que ela tava tomando? Não era leite? Eu vou te matar Eu tava tomando Cala a boca, seu nanico Eu vou te matar com esse lado Cala a boca, cadê essas asas? Você nem tem asa Vai, ô desasado Eu sou do rock Quer dizer, eu sou do treco Gente, aquilo lá acho que não era leite não Eu ainda tomei uma louca Ai, não O que que tá acontecendo? Por que que tá todo mundo aqui? É um pesadelo? É um pesadelo isso? Vou falar com o Escanor Ele é um traidor Mas pelo menos ele não traiu Ô Escanor, seu traidor A gente tem que resolver algumas coisas Algumas pendentes Por que que adianta andar de Ferrari? Que porra é essa? Depois que o King virou pra boteiro Ele tá ganhando muito dinheiro, hein? Até o mosquito tem asa Cala a boca aí, ô seu mosquitinho Vai, ô mosquitinho Ah, eu tenho a dizer que eu quero resolver as minhas pendentes com você primeiro, irmão Não, vem aqui Eu quero conversar com você no privado Vem aqui Vem aqui, Escanor Não, a gente vai conversar A gente vai conversar, não? Você é burro, King? Vem aqui, Escanor Fala aí antes que eu comece a crescer, hein? Ó, deixa eu falar Tá pegando sol Deixa eu falar Você foi um traíra comigo Você me traiu minha confiança Eu acreditei em você Você foi lá E trouxe o King pro meu casamento Fez ele roubar a minha mulher E agora eles tão ouvindo a nossa conversa Tão ouvindo a nossa conversa Tão, olha ali, ó Eles acham que eles tão escondidos Mas não tão, não, ó Dá pra ver eles A gente tá vendo vocês Cala a boca, eu te odeio Vocês dois Então, é... O King, ele é meu amigo, Zeldris Eu não posso... E eu não era seu amigo, né? Eu te levei pro Trapper Eu te levei para a mulher E joias e armas E... Ai, e tudo que um homem quer E você me apunhalou Cala a boca Você não tem direito de falar nada Eu sou Trapper Você me prometeu que eu ia conseguir conquistar a Merlin Com isso E ela me abandonou Mas aí é por... Mas aí você perde uma parteira Daí, sai daqui, ô seu... Vem aqui 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 que eu vou te dar um mu Gostou de tomar uma fofada? Vai, ô mosquinha Vai, ô mosquinha Essa lazinha aí de mosquito Vai, ó Vai, ó Você para de bater Seu merda Vai, eu fadinha Cala a boca Aqui sua ilha Aqui sua ilha o quê, mano? Em dois dias Aqui a ilha dos Brocha Aqui a ilha dos Brocha, por acaso Pra ser sua ilha, é? Você é Fake Trap Eu sou Real Trap Cala a boca Você é uma fada Que tipo de trapper é uma fada? Uh, e você é uma diabinha Ai, sua diabinha Eu sou filho do capeta, hein? Uh, com foguinho no rabo Olha, tem foguinho no rabo Eu sou diabinho Vai, ô asa de mosquito Acho que você é o quê? Você é uma fada Você é um mosquito Você é um... Você é o quê? A Tinkerbell, por acaso? Vai, ô Tinkerbell Eu vou chamar minha gang Eu vou chamar minha nova gang E eles vão te dar um pau Fica esperto aí Pera aí Ah, não! Ah! Atrafelou o King, não é O escaneiro roubou a Jenny Aqui é o sol do pagode Tá bom, mas o escaneiro roubou a sua mulher Ah, já tô acostumado Eu acho que agora Eu vou ter que voltar a ser Trap Minhas loucas correndo atrás de mim, ó Ah! Não! Corre! É com pouca roupa! Não! Não quero! Ah! Corre do amarelinho! E você, hein? Você quer estar procurando um Trapper? Ai, meu Deus! Que mulher grande! Que susto! Não, aqui, ó Já arranjei uma pra mim Vem, vem comigo Vou te levar pro meu balanço Nossa senhora! Achei uma moto Tudo que um Trapper sempre quis Caramba, eu tenho tamanho pra isso? Ihuuu! Ihuuu! Falou! Ai! Dá pra dar grau? Não! Ah, tá falando a mulher! Gente! Caramba, a moto ainda tá funcionando A moto é boa, hein? Aí, ó Só vou falar um negócio Tô voltando pro... Pro... Eu tô voltando pro inferno Ó Só queria falar que eu não quero ver mais nenhum de vocês na minha frente Eu vou embora Eu vou embora dessa porra Falou! Uiii! Ela mata Ele tem a vela massa Aê! A Diany é interesseira! Obrigado, Diany! É o dinheiro do Trap Conquistando a Diany Pega no meu pão Ai, ai, ai Eu não sei pra notar Ihuuu! Zé, eu disse que... Zé, eu disse que... Zé, eu disse que... O que que aconteceu? Batemos, né? Vai? Morremos É normal, relaxa Vai! Cadê você? Não Ah, é bom que você vai visitar a minha casa, meus amigos Você vai gostar do pessoal Você gosta? Eu conheci o seu sogrão? Ih, chamou de sogrão, né? Eu me dei bem Fala tu Vambora, vamo lá Eu vou te levar pro meu quarto Vem que aqui tá muito quente Eu não aguento esse calorzinho Oi! Ai! É isso que é estar pegando fogo por você? Na esquerda agora Ali onde tem aquele cara agonizando E aquele demônio ali do lado Tá vendo? Aquele cara ali Ali? É, aquele cara ali que tava vomitando larva Depois é aquele cara agonizando? É Tá, tá Eu tô indo lá então Eu tenho que falar com ele primeiro? Não, é só Vai ali pra direita Que eu já tô indo, tá bom? Tá, tô indo Então, gente É isso Agora eu vou ter que cortar o vídeo Porque Não tá ligado, né? Eu vou lá Tchau, gente Deixa o like Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto